Hoje no espaço feminino tem, tem, nosso cake, não é? Cupcake de festa. Samuel está na dieta severa e rigorosa, não é isso? Não poderá comparecer. Olha, é porque eu travei aqui, porque eu ia fazer uma brincadeira com alguém lá da suíter, porque eu vi esse grãozinho aqui por cima, aí tem algumas pessoas, é uma pessoa ou são várias pessoas que gostam de farinha? Uma pessoa só. E essa pessoa está hoje na suíter? Não está. Aí eu fiquei pensando, será que está, será que não está? E eu travei um pouquinho, mas não tem nada a ver, Regina. Não, tudo bem. Eu é que queria brincar. A Regina Rocha, Cake Design, está aqui com a gente. Hoje ela trouxe esse cupcake de festa, que está muito lindo, super, super lindo. E hoje a gente vai aprender com você, não é isso, querida? Isso. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a vocês. Você estava falando, estava nervosa? Muito. Não pode. Boa tarde a todos, boa tarde Brasil. Nada de ficar nervosa, tem que ficar calmíssima. Vamos lá, vai à receita. Olha, aqui eu já bati o açúcar, a manteiga e os ovos. O açúcar é o açúcar mascavo? O açúcar mascavo e o açúcar de normal. Tá. Tá bom? Tá. Vou dar só uma batidinha de novo, tá? Tá. Paro aqui, porque ele já está previamente batido, então não precisa levar tanto tempo. Aí eu venho aqui e vou colocar a farinha. Todos, todos o açúcar, tá? E a farinha são peneirados. Certo. Tá bom? Quando eu colocar aqui, eu vou alternando com o leite e o mel. Ok. Tá bom? E vou batendo devagar, porque senão vai ficar voar farinha pra tudo quanto é lado. A quantidade de farinha, as quantidades certinhas, você já vai acompanhar já, já, porque a gente vai estar dando a receita pra vocês. Por favor. Obrigada. Então, colher. Isso. Um pouco de leite. Vou ligar, tá? Ok. E aí, alternando sempre? Alternando sempre, tá? Farinha, o mel e o leite. Pode até botar mais um pouco. É porque eu não quero que espirre farinha. Muita farinha. Então, eu só vou pulsando. Ó, então eu vou fazendo o seguinte, enquanto ela tá agora com essa alternância aí da farinha, do leite e do mel, eu vou dando a receita pra vocês. Tá aí na cartelinha pra você dar uma olhada. Os ingredientes são 200 gramas de manteiga sem sal, 3 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de açúcar refinado, 2 bananas amassadas, canela, 3 xícaras de farinha de trigo, 1, é meia, né? Meia xícara, eu pensei que era 1 xícara, 1 xícara de leite e meia xícara de mel e meia colher de chá de quê? De chá de quê? Meia colher de chá de canela. Isso, a canela, faltou ali a canelinha. Faltou? É, mas aí é meia xícara, meia colher de chá de canela, tá? Canela impona, é isso? Isso. E aí uma colher de sopa de fermento químico. Isso. Posso mirar? Pode. Tá vendo? Opa, vai lá. Agora eu vou amassar as bananas, tá? Se você, eu posso te ajudar tirando aqui esses itens aqui? Pode, obrigada. Pra fazer, pra te facilitar. Você vai agora fazer o processo de amassar as bananas. Então aqui, nessa etapa, a gente já fez a massa, né? Já fez a massa. Porque o fermento é por último, sabe? Ele é sempre colocado por último. Muito bem, você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente, Eu quero que você saiba o seguinte, que pra gente é uma honra muito grande pra mim Saber que no dia do seu aniversário, nossa, tá com a gente. Muito bom. Felicidades. O texto é o mesmo que nós oramos. No vídeo, você acompanha. Seu presente, a sua pérola, carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, os versículos de 8 a 10 que nós oramos. Porque antes, nós estávamos nas trevas, mas agora não. Somos filhos da luz. Agora, nós somos luz no Senhor. Vivam então, todos nós, de acordo com essa grande bênção que é sermos filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Tirar antecipadamente o seu versículo, mas é ele, tá? Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 10. Beijo no coração, felicidades. E agora? Agora, Marta, eu vou colocar, tá? A banana. Certo. Que foi amassadinha. Foi amassadinha. Não muito, tá? Não precisa ser muito mais. E vou dar mais uma leve pulsada. Tá bom. Não precisa ser muito, não. Vou levantar aqui e vou colocar o fermento, tá? Tá bom. Geralmente, eu gosto de colocar o fermento... Só queria tirar ela aqui. Peraí, né? Tira aqui pra mim. Obrigada. Eu gosto de fazer assim, olha. Eu não bato direto. Eu envolvo toda a massa, tá? De baixo pra cima, movimento. Pra ele penetrar bem. Os contatos da Regina Rocha, você tá acompanhando aí no vídeo. É só entrar em contato. Aí você não... Só faz a mistura, né, Regina? Só faz a mistura. Esse aqui a gente pode tirar, não pode? Pode tirar. Só pra você ter mais... Isso. Obrigada. Liberdade aqui. E aí... Pronto. Já está pronta a massa. Vai pro forno que a gente vai pré-aquecer. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque eu volto contigo já já, porque aí a gente vai fazer a decoração. Isso. Porque olha só, a Regina já providenciou que os cupcakes já estivessem assim, prontinhos pra receber a cobertura. Até pra facilitar. E vai ser explicado como se coloca também, a granola, né? Como termina ele. Então a gente vai colocar nas forminhas agora e vai pra o forno pré-aquecido, quanto tempo? É 180 graus, uns 25 a 35... De 15 a 25 minutos. Certo. Já já, então eu volto aqui com a Regina Rocha. A gente vai colocar a Mar Argento. A nossa querida Regina Rocha agora vai fazer a decoração, né, Regina? Que é... Aqui, né, que é o marshmallow, tá? Tá. A gente vem aqui, esse bico é M1, tá bom? Correto. Você vem, faz, ó, faz aquela voltinha e dá uma paradinha. Tá. Tá bom? Fazer nesse aqui também, tá? Olha, vem, centraliza, vem, ó. Vai rodando, rodando, rodando e faz a voltinha e solta. Certo. Muito bem. E aqui é a parte mais gostosa, né? Vem, deixa cair. Porque quando você colocar na bandeja, isso aqui não tem problema, tá? Olha, com essa imagem que a gente vai saindo desse bloco, mas já já a gente volta.